Tudo carrega informação, uma lista de compras, o passo a passo para a montagem de algum equipamento e até mesmo as mensagens que enviamos no WhatsApp. Agora imagine quantas informações existem em grandes empresas ou organizações. Para manter negócios, iniciativas sociais e órgãos governamentais funcionando, é imprescindível que toda a informação seja organizada de alguma forma. É aí que entra o gestor da informação. A graduação em gestão da informação aqui da UFR forma profissionais capacitados para os mais diferentes desafios que podem surgir ao lidar com dados. Vamos conhecer esse curso no Vocação de hoje. Tenho certeza que você já precisou preencher algum formulário ou então teve que passar seus dados para ser atendido no médico. Pode ter certeza que por detrás de todos esses processos está o gestor da informação. A formação desse profissional passa por vários conhecimentos específicos e por isso a área de atuação profissional é bem ampla. O coordenador do curso, Luciano, e a professora Paula contam um pouco sobre a importância dessa formação e os ramos que o estudante pode seguir. A gestão da informação como profissão no Brasil é relativamente nova. E o nosso curso é o primeiro curso do Brasil em gestão da informação. Hoje em dia existem mais cinco cursos além do nosso. Então a importância está justamente na informação, nas tecnologias que são utilizadas para que os dados se transformem em informação e a forma de gerir essa informação. Então a ideia é que o gestor da informação tenha um papel primordial nas empresas, não só na parte da sobrevivência dessas empresas, mas na forma como elas utilizam essas informações para o diferencial competitivo e para que elas se adequem às novas regras que nós temos, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então o gestor da informação pode atuar em todo o processo de gestão da informação, que vai desde a identificação de necessidades de informação, passa pela coleta, busca de informação, organização, armazenamento e disseminação, que eu acho que hoje é uma parte bem importante da profissão, né? Então disponibilizar essa informação para que ela esteja acessível ao grande público. E essa atuação pode ser nas mais diversos tipos de organizações, desde organizações empresariais até organizações públicas do terceiro setor. Então como a informação permeia todos esses espaços, o gestor vai poder estar em todos esses locais atuando com esse processo. Já deu para ver que o curso de gestão da informação tem muitas possibilidades. Júlia, Otávio e Luiz contam para a gente por que optaram pelo curso. Eu escolhi gestão da informação porque é um curso, pelo que eu estou até conhecendo mais do curso, ele é extremamente, assim, interdisciplinar. A gente possui uma gama de áreas muito grande, a qual a gente pode explorar, que ele nos dá a oportunidade de explorar, conhecer. E eu, como ainda não tinha bem definido para onde eu queria seguir, foi um curso em que eu olhei e falei, é uma boa escolha porque eu posso me encontrar dentro do curso, a área que eu gosto, e posso entrar nessa área por meio do gestão da informação. Ele me dá essa oportunidade de migrar para várias áreas. Particularmente, eu gosto muito da área de desenvolvimento de sistemas, softwares e tudo. E depois eu olhei a grade da gestão da informação e é muito relacionado a isso. Igual, por exemplo, segurança da informação, que é uma matéria que eu sou apaixonado, assim. E é a primeira, já bem no primeiro semestre. E também a empregabilidade, né? Que apesar de não ter muita empregabilidade de gestor da informação em si, as áreas como desenvolvimento, marketing, CI, por exemplo, também, você se encaixa lá perfeitamente. Na verdade, eu já tenho uma graduação, sou formado em biomedicina. E por causa da pandemia, eu vi que cresceu muito a área de TI, a área digital, essa parte toda de ensino remoto, trabalho remoto. E aí, eu procurei algumas novas opções, achei a gestão da informação. E achei muito bom o curso, porque ele abrange três eixos principais. Ciência da informação, tecnologia da informação e a parte de administração. Então, é um curso que ele vai te dar muitas ferramentas. E a questão de interdisciplinaridade, justamente, te permite resolver problemas com diferentes visões. São muitos os desafios que o gestor da informação encontrará pela frente. Por isso, o curso se preocupa em formar profissionais bem preparados. Isso fica claro na estrutura das disciplinas ofertadas. Nós temos aqui três eixos diferentes, que se complementam. Então, o eixo da ciência da informação, que, na verdade, compõe disciplinas que são herdeiras, a herança da biblioteconomia, como arquivologia, documentação. Nós temos também o eixo da gestão, que compõe disciplinas da administração, do marketing, e também disciplinas da tecnologia da informação. Então, envolve a parte de banco de dados, programação, inteligência artificial, análise de dados. Então, todas as disciplinas, em conjunto, elas se entrelaçam, se compõem, para que o gestor da informação tenha uma formação interdisciplinar e multidisciplinar. E também, por isso, nós temos professores de outros departamentos, de outras áreas, que nos auxiliam aqui na nossa formação. As disciplinas dos diferentes eixos de conhecimento do curso têm um viés teórico, que é aliado à prática profissional. O professor Egon explica como isso funciona dentro e fora de sala de aula. O nosso curso foi pioneiro. Lá nos anos 2000, 2006, 2007, foi aplicado o Moodle, né? E a gente começou com 20% em IAD. O que quer dizer isso? Dar uma certa autonomia para o estudante, ele mesmo, correr atrás dos elementos que vão estruturar o conhecimento dele. Então, hoje ele está muito legal, porque a gente pode trabalhar assim, no nosso caso, no meu caso, banco de dados. Pô, se eu posso passar a teoria do banco de dados, dar um projeto para eles trabalharem, e eles apresentarem o resultado prático disso. Então, não é só a teoria, é a teoria aliada à prática com a entrega de um projeto. Então, a maioria das disciplinas, 80% das disciplinas, está nesse formato. Onde esse tempo que ele pode ter com o projeto é contado com uma carga em IAD. Por exemplo, 20% da carga horária. Se a matéria tem 60, 20% disso, 12 horas ali, 13, dá para fazer em projetos extra classe. A professora Paula ressalta como esse modelo funciona no dia a dia, e como ele é importante para os futuros profissionais. Claro que há uma liberdade para cada docente trabalhar isso, mas há um incentivo grande para o desenvolvimento das competências por meio de atividades diferenciadas, como análise de estudos de caso, desenvolvimento de projetos, às vezes até junto a empresas. Hoje nós temos uma possibilidade de relacionar as disciplinas, a atuação na extensão, por conta da curricularização da extensão. Então, muitas das atividades são desenvolvidas buscando levar os alunos até as possíveis atuações. Então, há disciplinas que trazem muitos profissionais, inclusive egressos, para compartilhar suas experiências de atuações, para que eles tenham uma visão do que é a prática da atuação da profissão também. O mercado de trabalho é um dos diferenciais dessa graduação. São diversas possibilidades nos mais diferentes tipos de organização. Para isso, nada melhor que falar com quem já está trabalhando. Eu trabalho no SESI, é o Serviço Social da Indústria, então eu estou bem com o foco no primeiro eixo ali da gestão organizacional. Eu faço parte da equipe do Centro de Inovação do SESI, eu sou consultora atualmente, então eu trabalho com diversos temas que têm correlação com a informação, obviamente. Então, eu trabalho muito com algumas consultorias com o foco em gestão para a sustentabilidade, em especial com a confecção de relatórios para a sustentabilidade, que estão em foco aí, sustentabilidade, ISG, enfim. E, além disso, outras consultorias, que trabalham com a questão da transição demográfica, também a questão da mentoria, que trabalham muito a questão da gestão do conhecimento, dessa transferência, desse compartilhamento de conhecimento entre profissionais. Enfim, eu estou dentro das indústrias, então, resumidamente. A experiência é muito importante para um mercado tão amplo. Por isso, o curso possibilita que as primeiras vivências profissionais e remuneradas aconteçam ainda durante a graduação. Nosso curso é um bacharelado de quatro anos, e o aluno, durante esse tempo, ele tem a oportunidade de fazer, ou participar de extensão, de atividades extensionistas, tanto pelo menos por professores daqui, do nosso próprio departamento, como de outros departamentos. E nós temos projetos, centenas de projetos, de iniciação científica. Então, o aluno, durante o primeiro ano, os dois primeiros semestres, ele tem a necessidade de cursar as disciplinas, e daí em diante ele pode fazer estágios, pode participar de iniciação científica, de extensão, pode ser ou não remunerado. A maioria das nossas iniciações científicas são remuneradas, Então, o aluno, quando ele se forma, ele já tem um cabedal ali de experiência bastante amplo. E ele também pode participar de estágios externos, nos supervisionados, que permite que ele também tenha uma experiência externa. E nós temos também os estágios obrigatórios, que faz parte da grade de formação do aluno. Então, ele sai daqui com uma formação bastante ampla e completa, dentro do interesse do aluno, dentro da linha que ele quer trabalhar. Por exemplo, o nosso curso, ele não permite a gente fazer estágio antes de completar um ano de curso. Então, nesse um ano, é muito interessante, porque a faculdade te dá oportunidade de você adquirir experiência aqui dentro mesmo, nesses projetos de extensão, iniciação científica, todos esses, a gente pode entrar em alguma bolsa, em algo que nos dá. Tem aqueles que são só para horas formativas e coisas desse tipo, mas tem também aqueles que dão uma bolsa para o aluno. O professor Luciano também ressalta a infraestrutura que a universidade disponibiliza para as aulas, palestras e outras atividades que os alunos podem participar durante sua trajetória acadêmica. O principal do nosso curso, do nosso bacharelado em gestão de informação, ele fica aqui no setor de ciências sociais aplicadas, dentro do campo do Jardim Botânico. Então, aqui nós temos laboratórios, temos uma biblioteca vasta aqui dentro, o aluno também tem acesso à minha biblioteca, que é a biblioteca virtual, com centenas, milhares de volumes, acesso também a artigos científicos. E nós temos salas modernas aqui também. Então, esse nosso setor, ele é relativamente novo, tem aproximadamente aqui 10 anos, mas o aluno tem a liberdade também de fazer disciplinas, cursar disciplinas em outros departamentos, em outros campos da UFR e também de outras universidades. E, posteriormente, ele pode fazer a equivalência dessas disciplinas dentro do nosso bacharelado. Por mais que ramos da tecnologia possam parecer voltadas para pessoas com mais afinidade para ciências exatas, gestão da informação acaba sendo um curso com perfil de alunos e profissionais bastante diversos. Então, nós temos desde alunos que atuam em organizações governamentais com pesquisadores, até gestores, alunos que atuam com a questão do marketing, hoje muito forte, marketing digital. Então, eu diria que a grade, a forma como o curso está estruturado, possibilita esse perfil diverso e versátil também. Porque, como nós trabalhamos com informação, e a informação permeia os mais diversos ambientes, o gestor vai estar em diferentes tipos de organização, não só em um tipo. O perfil do gestor da informação, do aluno que se forma a gestor da informação, ele tem uma definição mais própria. É alguém que conhece muito da informação, dos mecanismos de armazenamento, recuperação, processamento, criação da informação por meio dos dados. Sabe gerir tudo isso e utilizar das tecnologias da informação para aplicar e melhorar esses processos da informação. Então, esse é o perfil do aluno. Mas, como essa é uma formação ampla, então, o aluno pode se especializar ou focar mais numa linha específica. Então, é um aluno que pode atuar em várias frentes, mas ele tem esse arcabouço de conhecimentos que ele pode aplicar dentro da formação dele. Hoje, o profissional em gestão da informação é essencial para que todos os setores da economia nacional e global consigam se manter. Bom, hoje o mundo é regido por quê? Por informações. Quem detém a informação, detém o poder. Então, isso resume muito, né? Eu conheço o que o outro país faz, eu conheço o que o setor agro faz, eu conheço o que o setor de logística faz, eu sei fazer um benchmarking, eu entendo e coleto as informações dos meus concorrentes, dos meus parceiros, monto o meu plano de negócios, e isso impulsiona, ou seja, informação, tudo, né? Mas para isso, eu preciso ter os dados. Então, como é que eu coleto os dados? Então, está aí, a indústria 4.0, toda essa interação dessas novas tecnologias funcionando para quê? Informação. E aí, o nosso curso é gestão desta informação. Como é que eu faço a gestão disso? Como é que eu monto indicadores? Como é que eu tomo uma decisão baseada nessas informações? Mais informação, maior quantidade é bom? Não sei, depende. Depende do quê? Do valor, da veracidade, da aplicabilidade, da validade nessa informação. Então, tudo isso é estudado. E não é só suficiente o conhecimento técnico que vocês adquirem nas universidades, né? E ao longo da vida também. É necessário que os profissionais também desenvolvam outras habilidades, que está meio em foco aí, e algumas pessoas acham que é modinha, mas não é. É o que vai fazer a diferença, que são as nossas habilidades comportamentais. Então, é fato. Muitas vezes você é admitido pelo teu perfil técnico, que está lá no currículo, você comprova, mas você é demitido pelo comportamental. Por você não saber se relacionar com outras pessoas e não conseguir desenvolver outras habilidades comportamentais que vão fazer a diferença ali para o gestor da informação e para qualquer outro profissional também, não só para o gestor. Legenda Adriana Zanotto